Fala aí galera, aqui é o Caixa com mais um vídeo aí do nosso canal e dessa vez trazendo mais uma partida de Robocraft Olha o cara com a Pokébola, mano Daqui a pouco nós vamos passar perto daquela Pokébola ali Galera, tamo aqui com o nosso caminhãozinho maroto, aquele carrinho de esteira, seguindo a Pokébola E com a nossa destorcedor de Ion, hein, cara Nossa arma lendária que a gente deu sorte master aí de pegar E tamo se adaptando ao destorcedor de Ion, cara É uma fase de adaptação aí que eu tô passando, as primeiras partidas eu tomei muito dano nele E eu acabava tomando assim, ele rodava rápido, aí o que eu fiz nessa partida? Eu botei os escudos ali em volta dele, né, e vamos que vamos Eu tô passando por uma fase de adaptação, descobrindo como é que ele funciona bem Os tipos de características, né, como que eu vou me importar jogando com ele E essa parte aí, galera, essa partida me atrapalhou bastante Porque, olha só, cara, o cara tá atacando aquela arma de morteiro ali, né E essa fumaça vermelha atrapalha muito a visão, cara Tá atrapalhando demais ali o ver e o que tá acontecendo Mas ainda assim, a gente tá... Tá conquistando os objetivos O negócio aí pegando os pontinhos, pegando os objetivos aí Vamos que vamos Fizemos os pontinhos ali Vamos por um pratinho ali pra cima daquele ponto ali Vamos procurar treta ali, ó Tem um cara ali, olha, cara, se eu tivesse uma arma antiaérea, hein Esse cara rodava Só que eu acertei ele ali, ó Como é que chama? Acertei ele com a... Ele caiu assim, meio voando, assim, meio girando ali Se deu mal Galera, essa cara... Tem uma característica no meu caminhãozinho novo aí Olha a sorte que eu dei, cara Ele ia me virar Acabou se virando Não sei se ele sabe que tem que apertar o F pra desvirar E foi E morreu Uma característica que eu achei bem bacana Olha só o cara ali, cara Nesse robôzinho aí que eu fiz É que eu botei ele do lado Não sei se vocês vão reparar Eu tava vindo de frente com ele E agora eu vou andando de costas Eu fiz um robô Saí do ponto sem querer Desculpa, eu saí do ponto sem querer E só sobrou a roda desse jovem Olha só, cara É... E eu fiz, ó Tá vendo? Eu tô andando de costas, né? Então eu fiz um robôzinho de esteira Ele, ó, anda devagar Só que esse robô que eu fiz Ele anda tanto pra frente quanto pra trás Né? Não tem uma parte dianteira ou uma parte traseira E o perneto aí tá me atrapalhando, né, cara? Olha só, né? A briga pela kill danada Quem é que vai levar a kill do cara? Foi ele que levou Olha esse cara aí, mano Dá uma raiva desse maluco aí Porque ele quase não tem corpo É muito... Se dá um dano nele Ele já roda já Só que... A energia do meu... Da minha A12 acaba Ó... Quase morrendo, ó Olha isso, cara Fiquei até agora sem entender o que aconteceu ali Aí é claro que eu vou tomando alto os danos dele Com esse morteiro aí E morro Depois de comprar aquele núcleo de energia, né? Não sei como é que é o nome desse núcleo de energia Não lembro direito Tô pensando seriamente em comprar essa arma aí Então como eu tava falando do caminhãozinho, né? Eu fiz ele pensando de maneira que ele consiga andar pra frente e pra trás ao mesmo tempo, né, cara? Da mesma forma que ele vai pra frente, ele também vai pra trás Então já fiz pensando nisso, já E vamos que vamos buscando a treta aí, ó Buscando a treta máster aí Ó... Dando dano de longe Se preparando pra quando chegar de perto Preparando pra chegar de perto Esperando um pouco mais Chegou de perto Habilita o garoto e sinta o dedo Só que ele tá muito rápido Meu caminhão é de esteira, tá vendo? Então ele tá conseguindo fugir, ó Passei pela pokebola Corre, corre Olha aí, rodou Deu nem problema Deu nem tempo de botar a 12 marota Olha aí, só a dificosta pra mim, ó Que delícia E tem essas rodas ali, tá muito mais rápido do que eu, tá vendo? E olha que as rodas dele não são nem iguais àquelas minhas, né? Acho que duas não Acho que duas são e duas são da outra É isso mesmo Dois da frente são de uma Eduardo de trás são de outra Olha só, cara O cara muito miado Olha só, cara O outro quase... Olha como que o cara ficou miado, mano Caraca Eu tenho que me habituar a jogar com dois, cara Jogar em duplo o tempo todo Tu viu como que aquele cara ficou? Eu tenho que tentar sempre seguir alguém Aquele cara ali, caraca Se tivesse alguém comigo Era só mais um... Um peteleco na orelha daquele cara Que ele rodava Tem que pegar o hábito de jogar sempre Seguindo alguém pra andar com dois, cara Olha, tá aí Eu tô mandando, ó Ó Fugindo, safado Eu tentei pular ali, ó Se fosse aquele meu carro, dava Mas não consegui Aí Pensei Ih, dá pra pular por ali Vou tentar pular por ali Pra ver se eu pego ele lá Esqueci de botar a arma Dei uns três tiros sem aquela arma E rodou Não foi eu que levei Toda hora vem alguém e Levo meu kill na minha frente Gosto sempre de jogar com esse esquema de captura a ponto Acho que é herança de jogar de dano De dano não De jogar de tanque Olha esse jovem, cara Fala aí, ó Dá uma raiva pra morrer esses caras assim Que não tem nada Não tem estrutura nenhuma Só tem arma Com bônus de dano Me dá uma raiva E ele é rápido, safado, ó Olha só, cara Metade do sangue dele foi Olha o que é o cara O cara é uma arma antiaérea E uma arma E três pernas Essa primeira vez que eu faço O Robocraft Narrando Depois que eu joguei, né Quem já assiste o meu canal Sabe que eu já faço muito isso Eu primeiro jogo Depois eu narro Porque eu não consigo Assim, passar Às vezes Uma quantidade de informação bacana Jogando E depois narrando O único jogo que eu fazia isso Era Robocraft Ó Bacana de atirar nos caras assim Que vão voando É que eles vão perdendo peças Do robô deles E a gente não consegue voar Com tanta eficiência, né Ó Consegui fugir bem ali, viu O cara deixei meio miado Quando eu vi Ih, cara Minha zinha Não tem nem mais arma Pra dar tiro no cara Aí voltei Me recuperando E voltando pro Bang Então eu não consigo narrar E jogar Com tanta qualidade Assim, né No No Jogame Eu faço Muito isso Eu jogo primeiro Depois eu narro Só o Robocraft Chega que eu tava jogando E narrando ao mesmo tempo Ó Olha esses caras Tudo miado, cara Dá uma raiva disso Ó Morreu Querendo ir lá pegar O outro Com certeza Voltou a esse jogo O outro amigo ali Pegou ele Eu não digo o seguinte Não Dá um teu kill não Desde que eu consiga Ajudar o time Entendeu Olha só Cara E você vê Que essa arma Que essa Esse Não sei qual o nome Diz Fera bom Fera bom Fera bom Fera bom Você é o cara Como é que é o nome desse negócio Que ele faz assim Que ele dá rapidão Assim Esse dash aí que ele deu rapidão Isso salvou ele várias vezes Vocês viram ali que deu uma salvada no cara Várias vezes ali Olha o pequenininho ali Morreu O importante isso aí é ajudar os caras Eu ajudei ele, não peguei o Q Mas eu consegui dar um dano nele Pra ajudar a A matar os caras Olha esse querendo fugir de mim Correndo com tudo ali É por isso que eu gosto dessa arma Porque ela vai atirando Ela vai atirando cadenciado Olha isso aí que eu te falei Eu ando por dois lados Tô indo pra frente Eu pego o viro e volto pra trás Eu gosto dessa arma Por causa da cadência dela Porque você vai atirando Vai atirando Ela não para de atirar É igual aquela outra que eu tava usando Que você dá aquela recarga A energia acaba E você tem que esperar A recargar voltar Pra continuar atirando Isso atrapalha muito o jogo Olha só cara Toda vez que se... Olha o sangue do cara Meu irmão Toda vez que o cara tava quase morrendo Eu tomo Me dá uma raiva Desse três perna aí Quatro perna Sei lá Desse Essa coisa pequena ali Feia Me dá uma raiva Daquele bicho Viu como que ele tava Mais uma vez É dois contra um Tava sozinho E aí o cara Encostou a Tesla em mim Ainda mais Aquela duas carreiras De Tesla ali Daquela Que tem quatro linhas Pô Aquela ali Dá dano pra caramba Então tô meio bonito Agora essa música De Halloween aí Tá irada né mano Achei bem legal A música do Halloween Essa mulher Que fica narrando a partida Ela fala alto pra caramba Então abaixei a voz dela E deixei mais a musiquinha Do Halloween Que eu achei bem bacana Olha só o cara Tá vendo o que ele faz Ele meio que mira Ah Mais uma Uma dica aí Do nosso parteiro Fera bom Fera bom Esse negócio que ele tá usando Pra ir rapidão assim Que ele fugiu ali agora Isso aí Você tem como mirar Uma direção Porque ele é um carro de roda E ele conseguiu fazer isso Pro alto Então ele mira Como é que faz Como é que é o esquema Daquela parada ali Dá essa dica pra nós aí Fera bom Olha isso aí Cara Querendo ir com tudo Pra cima do cara O cara rodando Me dificultando Me dificultando a acertar E conforme ele acertava Os tirinhos em mim ainda Aí pô Ia me dando um dano E eu Ah caraca Quero acertar logo Esse cara Esse troço Não parar de rodar E se ir pra trás da pedra Aí Cara Quase que eu não consigo levar Olha as partidas Eu gosto de partidas Assim bem disputadas Aquelas partidas Mais simples Eu não acho que tem tanta graça Essas mais disputadas Eu curto mais jogar Essas partidas Mais disputadas Eu acho mais interessante Olha o que o cara Tá fazendo Olha o que o cara tá fazendo Ele tá lá de baixo Tacando pedra lá de cima No ponto aí Ele não tá nem vendo Onde tá atirando Ele tá mirando na direção Mais ou menos Vendo ali o nome O nome né E atirando ali Mas Foi pulverizado Até que enfim Eu peguei mais uma killzinha E foi justamente em cima Do três pernas Se não me engano Olha ele Que demora Ele foge Esse cara tem Ah não Ele tem duas rodas Assim E duas mais no meio Eu achei que ele tinha Três rodas Mas não Achei a estrutura Do robôzinho dele Bem bacana né É bem bonitinha Tá aí a partidinha Conseguimos levar Vamos dar uma analisada No nosso desempenho Agora Pra ver como que foi Tá aí ó Três mortes aí Morri quatro vezes Dei onze assistências Beleza Objetivo ali 1200 e sétimo de dano Tamo caminhando aí Tamo caminhando Por um Por um Por um lugarzinho bacana aí Né galera Tô gostando do meu desempenho Com a Com a Essa Distorcedora de Aion Eu tô Tô me adaptando Ela aí Mas tô passando Por uma Fazezinha bacana Então Vamos abrir Aquelas caixas Bugadas Que vocês já conhecem O engraçado É que Quando O meu Desktop Esse que eu tô Jogando Esse vídeo Agora Esse jogo Agora Essa gameplay Agora Ele é 32 bits O meu Notebook Ele é 64 bits Só que O meu Notebook Não tem Tanta capacidade Quanto O meu Computador Meu Computador Um pouquinho Melhor Só que Por 64 bits Tem algumas Coisas Que já Não Bugam Que Aqui Bugam Uma das Coisas É a Abóbora Abóbora Ela não Tá bugando Aqui Tá bugando Quando eu Abro Abóbora Não Aparece Nada Tá vendo Mas lá Tá jogando Mas aqui Na direita Você tem Aqueles Iconizinho Dá pra Ver Dá pra Ver O que A gente Pegou Fazer As duas Paradinhas Aí Vamos Pegar Mais Coisas Tem Mais Uma Caixinha Porque Nó Ganhou Né Então É isso Aí Uma Partidinha Aí Pegamos Mais Umas Paradinhas Aí Eu Tô tentando Farmar Aquele Dinheirinho Sarado Pra Comprar Aquele Lancezinho Da Energia É 80 mil Tô Com 40 Então Então Esse Aí É Vamos Lá Ver O que A gente Ganhou Acho Que Foi Uns Escutos Desses Aí Que Eu Não Vi Qual Era E Ganhamos Mais Alguma Coisa Que Eu Não Reparei O Que Era Deixa Eu Ver Se É Nessa Parte Que Eu Abro A Parte Da É Assim Olha Quanto Icon Eu Tô Quanta Asa Tô Asa Pra Caramba Cara Galera Como De Costumei Como Tenho Falado Pra Vocês Eu Tô Jogando Uma Partida Só De Robo Um Dia Só De Robocraft Por Semana Então Nada Mais Justo De Botar Duas Partidas Né Mano Eu Vou Botar Mais Uma Partida Em Sequência Do Robocraft As Perninhas Que Tô Pegando Perninha Pra Caramba Né Cara Perna Lendária E Tudo Lá Lendária Não É Épica E Tudo Tô Com Várias Perninhas Aí Ó Tá Ali Ó As alterações Que eu Fiz No Robô Foi Essa Eu Botei Esses Quatro Escudos Aí Em Volta Da Arma E Botei Aquele Outro Escudo Ali No Meio Isso Tem Me Dado Um Resultado Bacana Porque A Minha Arma Ela Tava Sendo Detonada Muito Rápido E Agora Não Tá Sendo Detonada Tão Rápido Assim Então Tenho Gostado Bastante Do Desempenho Dela E Como Eu Tinha Comentado Eu Vou Botar Mais Uma Partida Porque Poxa Uma Partidinha Só Semana É Pouca Coisa A 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 Ajuda Muito Canal Já Muito Na Divulgação Se Inscreve Aí Mostra Para Um Amigo Seu Chama A Galera Para Curtir Porque O Canal Do Caixa Tem Conte Todos Os Dias Cara Eu Tenho Feito Conte Assim Bem Característico Pensando Na Galera Que Viu O Vídeo Então Pensando Sempre Em Vocês Curte Se Inscreve Dá Aquela Compartilhada Bacana E Tá Mais Partidinha Partidinha Já Vai Iniciando Aí E Eu Gosto Muito Desse Campo Cara Com Esse Avião Aí Na Verdade Eu Gosto Desse Campo Que Tem Esse Verde Assim Eu Gosto Bastante Desses Campos Aí Mas Esse Do Avião Aí Um Mais Gosto É Esse Tem Um Outro Também Que Bem Parecido Com Esse Só Que Não Tem Um No Meio Eu Gosto Bastante Acho Então Pegamos O Ponto Aí Vamos Agora Como Partir Pro Ponto Médio Pra Treta Vamos Procurar Treta Eu Sempre Bato Nesses Vidros Aí Dessa Vez Eu Reparei Que Era Um Vidro E Vou Dar A Volta Eu Vou Chegar Como Ajudando Os Caras Ali Errei A Arma Tinha Que Ter Posto A Arma Dar Tiro De Perto Mas Tá Bom Olha O Robô Do Cara É Um Quadrado Literalmente Um Quadrado Eu Fui Desmanchado Ali Pelo Jovem O Carro Tesla Ali Vai Ir Ligamos Ali O Cara Me Consumiu O Cara Da Tesla Mas Vamos Nisso Vai Ele Teraz O Fim Nele Olha Que Legal Zinho Esse Robô Gostei Muito Desse Aí Transparente Aí Achei Muito Bacana Vamos Lá Vamos Voltar Pro Pro Bang Vamos Voltar Pra Ver Aqui Nosso Desempenho Aí O Cara Passou Pra Ali Tá Vendo Eu Vou Dar A Volta Nessa Nessa Parte Aí Sem Pressa Vamos Chegar Dar Aquele Dano Direitinho Nele Daquele Jeito Que A gente Gosta Esperar Nossa Arma Carregar Dar Um Dano No Escudo Ali Só De Roleplay As Vises Eu Paro No Ponto Fico Esperando Achando Que Tá Contando Ponto Pra Gente Só Que O Troço Já Foi Já E Eu Tô Ali Parado Olha A Música Muito Bacana Uma Risadinha No Meio Da Música Pro Halloween Né Olha Eu Com A Arma Aérea Aí Nossa Olha Esse Cara Que Safado Ele Botava Escudo E Ficava Indo Do Lado Pro Outro Com Escudo Eu Falei Cara Que Sacana Tentando Dar O Dano Nele Ali E Ele Correndo E Eu Me Virando Aí Eu Pô Vou Fugir Né Cara Vou Fugir Aí Ele Começou A Fugir Atrás De Mim Só Que Aí Veio Outros Caras Começaram A Dar Dano Nele E Eu Fugindo De Costas Eu Fale Pô Vou Cair Aqui Que Ele Não Vai Me Seguir Aí Eu Vim Fugindo De Costas Como Eu Falei Meu Caminhão Para Frente Para Trás Com Duas Armas Só E Ele Também Bem Ruim Uns Caras Ali Teve Uma Treta Entre Os Caras Ali E Ele Tá Meado Eu Tô Meado Eu Falei Cara Tô Com Treze Do Ele Tá Me Acertando E Eu Acerto Ele Ó Então Tá Uma Disputa De Dois Quebrados Ali Mas Eu Consegui Sair Vitorioso Aí O Outro Amigo Chegou Ali Para Dar Aquela Assistência Só Que Já Não Precisava Mais Aí Foi Disputinha De Boa Aí De Quebrados Aí Disputa De Quebrados Boa Viu Gente Vingança Não Leva Nada Vingança Nunca É Plena Mata Alma E Venena O Cara Queria Me Matar Ali Queria Foi Atrás De Mim Igual Um Doido Ali Não Conseguiu Nada Comigo Como Dizia Seu Madruga Vingança Nunca É Plena Mata Alma E Venena Olha Que Bonitinho Aquele Carrinho Gostei Muito E você Vê Que Essa Partida A gente Meio Que Dominou Legal A gente Tá Meio Que Fazendo Bastante Ponto Tá Bem Adiantado Digamos Assim Né Estamos 20% Acima Dos Caras Ali Então Uma distância Uma Diferença Bacana Ali Né Olha só O cara Mesmo De longe Eu tava Tentando Dar um Dano No Cara Ali Mas Tentando Mudar A arma Ali Na hora Que eu Vou mudar A arma Já dei Uns 4 5 Tiros Com A outra Arma Tentando Chegar Perto Também Pra Ajudar Os Caras E Ao mesmo Tempo Querendo Pegar O Ponto Mas Aí De longe Eu consegui Dar um Daninho Nele Tem Outro Ali Olha Esse Ele Tá Acertando A minha Arma Tá Vendo Então Deu Tempo De eu Chegar Perto E Dar Um Daninho O Cara Me Aparece Olha Esse Também Cara Fico Bolado Que Esses Robozinhos Pequenininhos Que Às Vezes Toda Vez Que Eu Vou Matar Eles Vem Alguém Perto De De Mim E Acaba Ó A Teja Lá Me Fritou Ali Ó Ó Quanto Teja O Cara Tem Ó O Outro Dando Tiro O Nosso Aliado Dando Tiro No Nosso Robozinho Acho Que Ele Tá Um Pouquinho Perdido Não Tá Não O Que Vocês Acham Uma Vez Fera Bom Mais Ajudas Uma Vez Eu Vi Um Cara Que Era Um Suporte Que Ele Tava Jogando Aquele Tiro Que Cura No Núcleo Fera Bom Isso Adianta Alguma Coisa O Cara Tentar Curar O Núcleo Isso Funciona Já Viu Alguém Fazendo Isso Sabe Se Isso Dá Resultado Você Que É Um Cara Mais Experiente No Robocraft Dá Tua Dica Aí Meu Parceiro Fera Adianta Alguma Coisa O Cara Atirar O Suporte Tentar Curar O Núcleo Dá Tua Dica Também Que O RX Hero Tem Aproveitado Bastante A Gente Bastante E o Doninha Também Quero Dar Um Salve E Para Vocês Derem Moral No Canal Dos Não Deu Não Mano Os Caras Chegaram Pesado Em Me Levar Com Facilidade Então Para Você Que Está Assistindo Nosso Canal Se Os Caras Devem Comentar No Vídeo Vocês Entram No Canal Do Vídeo Dez Aí Que Pô Só Fera Jogando Nosso Parceiro Doninha E O Nosso Parceiro RX Hero Dá Moral Para Eles Tomara Que Eu Esteja Falando O Nome Delis Corretamente Porque Eu Já Falei Mais De Uma Vez Dessa Maneira E Tomara Que Esteja Certo O Nome Dele Então Vamos Que Vamos Ó 6761 Você Vê Que A gente Está Abrindo Uma Distância Grande Né É Só Não Dá Mole Com Núcleo Abre A distância Grande O Cara Vem Dá Aquele Dando Núcleo E Empata Aí Fica Roin Mas Vamos Que Vamos Ajudar O Cara Dando Daninho De Longe O Cara Pegou O Ponto Mas Eu Estou Chegando Né Mano Eu Pegarei O Ponto De Volta Ó É Viu Poderia Nem Vi Se Foi Eu Que Peguei A Morte Não Foi Mas Antiaéreo Uma Arma Mais Terrestre Tentando Da Tentando Dar Aquele Dano De Longe Mesmo Sem Conseguir Mas A Gente Tenta O Cara Tá Bem Ruizinho Mesmo Morreu Morreu Acertando Acertei Um Pouquinha Ó Ó Será que Foi Meu Último Tiro Não Sei Também Não Reparei Acho Que Não Ó O Cara Da Tesla Aí Mano Eu Dei Um Tiro Nele Ali Que Deu Acertei Pelo Metade Do Tiro Acertei Nele Noventa e Cinco A Vinte Três Noventa e Seio Noventa e Sete Tamo Subindo Noventa e Oito É Tetra Né Mano Então Mais uma Partidinha Aí De Robocraft Vamos Ver Como é Que Tá Nossa A Nossa Nosso Desempenho 3 3 3 3 0 No final De cura Mas Até que Foi um Desempenho 4 Mil Objetivo Perigo Poucos Objetivos E fiz A pontuação Ali De 3 Mil E Pouquinha Então É Isso Aí Se Adaptando Com A arma Nova Estamos Em fase De Adaptação E Vamos Abrir As Caixas Vamos Abrir A Caixa Na Verdade Vamos Abrir Para Ver Que Que Vai Vender Interessante 29 Quase 30 Depois Essa Partida Aqui Eu fiz Uma Partidinha Que Fechou 30 Abóbora Bugada Aí Peguei Umas Paradinhas Ali E Aí Basicamente Eu Queria Era Dinheiro Para Comprar A Aquele Lancezinho Amarelo Da Energia Então Olha Lá Meu Robozinho Tentar Procurar Eu Tava Nessa Parte Eu Tava Tentando Procurar Era O Que Eu Tinha Ganhado E Foi Um Triângulo Daquele De Construção Que Eu Ganhei Eu Tava Tentando Procurar O Que Eu Tinha Ganhado Bom Galera Mas Então Esse Vídeo Foi Aí Foi Esse Aí Mais Uma Vez Pedindo Para Vocês Darem Aquela Colaboração Porque A Curtida Faz Com Que Meu Vídeo Seja Mais Divulgado Então Curte Aí Galera Se Você Tá Gostando Dos Vídeos Que Eu Tenho Feito Do Tipo De Conte Que Eu Tenho Apresentado É Só Clicar Nesses Quadradinhos Que Vão Aparecer Para Você Para Você Ver Mais Vídeos Assim Como Esse Galera Obrigado Por Ter Assistido Valeu Falou E Até A Próxima